Fala pessoal, Túnico Ribeiro, sem vídeo para mais um vídeo E galera, eu parei de gravar um vídeo por muito tempo Se vocês forem ver o último vídeo que eu fiz, é mais de 3 meses, não sei Talvez eu estou errado Não sei, depois eu vou ver Mas, eu comecei a gravar vídeo novo porque eu quis, porque eu não tenho nada para fazer E hoje eu estou de férias, então vou gravar bastante vídeo para aqui vocês E da última vez que eu joguei, eu tinha poucos Brawlers Agora eu já ganhei o Mortis, a Penny, o... Vários, olha, vocês estão vendo aqui, vários, vários Então, e lançou a nova televisão que lançou o Tiki E eu estou querendo conseguir o Tiki com vocês Porque eu nunca ganhei o Brawlers com vocês Brawlers com vocês, então o Tiki é considerável Porque ele caminha de troféus, né? Não é ganhado Quer dizer, não é conseguido num baú Mas você ganha Então é considerar Então vamos já parar uma partida rapidamente Galera, já começou uma partida aqui, então Let's go, Duri! Ai, ai E, galera, eu vou dar a minha opinião da última atualização Cara, sei lá, eu não gostei do Tiki Porque ele tira... É porque ele tira pouquíssimo dano das granadinhas Então ele não é, ô, aquela coisa Mas, cara, sei lá, véi É, eu ganho um Brawlers e já fico feliz Um Brawlers ruim, eu não estou nem aí Porque é um Brawlers, né, cara? Aí se ganhar, eu já estou feliz Aí eu vou... Ai, ai, ai Eu não vou conseguir matar que ele é o primo Então vamos caçar alguém que eu consiga matar Para pegar os Powers Cubs deles Aqui, ó, ó, ó Ah, véi Na moral Uma coisa que eu odeio Ele estava caouti Sabia, tudo coach E, galera, teve um balanceamento dos troféus Quando você ganha uma partida, você ganha 10 troféus Então E, galera, eu vou postar esse vídeo E vocês já vão saber Eu criei um novo canal Aquele lá não estava me favorecendo Porque eu tinha 14 inscritos só Aí não estava crescendo Eu falei, ah, vou criar outro Para ver se dá melhor Então agora eu vou com... Eu vou com o qual? Eu vou com o bolso E... Vamos nessa, né? Já começou outra partida Então vamos embora aqui Já vamos quebrar essa caixinha rápido E freneticamente E vamos embora lá para o meio Porque o meio está cheio de caixinha E quase ninguém deve estar lá Então vamos embora Olha 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 Drama Olha Ah não, véi Ah não Vou jogar de novo aqui, véi Na moral Que raiva, véi Tenho uma raiva desses caras que focam Uma partida eu tenho que ganhar com vocês, véi Uma partida, cara Uma partida Então vamos embora, né? Agora essa caixinha Já tem outra lá na frente Tem uma Jessie girando para mim Eu vou girar para ela Ela fugiu Ah, deixa ela lá, vai Pegar as caixinhas aqui no meio Porque eu quero pegar a Powers Power Skirt É mais legal Para a Powers Skirt Nossa Olha aquele Broke, véi Me dá uma skin, véi Na moral Os únicos Brawlers que eu tenho É skin É skin Ah, véi Morri 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 Ai, véi Na moral Ah, tô só perdendo Calma aí Que eu vou ganhar uma, gente Qual Brawler? Vou cú, 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 cú Não, cú não, hein? Aqui, ó, coach Vambora Um coach Para uma partida Linda, grande Maravilha Essa eu confio Cara, não Eu Sei lá, véi Eu não gosto do coach Mas quando eu jogo com ele Dá a mão É, véi Então conto Se você acabou Já que eu vou conseguir Com esse Danamax Vai quebrar Essa caixa Não quebrou Nenhum Estou me atrapalhando Danamax Por favor Coloca a caixinha Não, 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 não Nossa Eu tô em 2000 Na próxima caixa Eu vou com Danamax Danamax Nossa Eu sabia que ele saiu E tem pessoa também Que é afobada Por facinha Sabe Ai, merda NÃO É aqui, desgrana Oi 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 Também que eu não tô perdendo Muito troféu Com os troféu que eu pedi Não sei isso Por aí É, nem muito não Não Que dá na mais Vambora então, véi Já começou outra partida aqui Vambora Que o Danamax Quebra as caixinhas Rápido É, quantos ataques Não é três não Ah, véi Eu esqueci Ah, véi Na moral Vou te matar PN Na moral Qual é que o seu nome? Lefe Lingardo Levios Calma aí Calma aí Na moral Calma Tem que ter calma Lefe Pô Falei Engança Meu filho É que eu vejo esse bloco Quebrar Minha felicidade Agora Ele sabe que eu tô caout Ó Ele fica aqui ainda Ah não Ó Tô caout Porra No meio da partida Vai descarregar o celular Na moral Então galera Eu vou pausar aqui o vídeo Vou carregar ele um tiritinho Mas eu vou terminar essa partida aqui Olha que grama Eu terminei a partida aqui Não tô ganhando Então Vou pausar aqui Colocar pra carregar E depois eu volto Galera Beleza Falou Galera Voltei aqui E o meu celular tá 1% Ele vai carregando Então É Tá bom Deixa eu terminar a partida Mas eu não tô conseguindo Eu tô correndo Eu acho que eu tô conseguindo Eu vou partida com vocês Imagina que são Que bom Então vamos comer Vamos comer comigo Olha lá O bom que o ricochete Quebra a caixa rápida Não Ele quebra com 4 também Dez O bom que o ricochete Quebra com 3 3 Roll Lata 1 E 2 Ah Eu tô manu A peleia Eu fui com a linha Shelly Se eu perder essa Eu tô Embosta Oh Tá de perto Vou te dar um Tiro Homem Boa 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 Deixa eu ver Acho que deixa eu cair Através A bicha E aí E aí Beleza 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 Opa E aí Opa Sai Ai vei Na moral Ai na moral Vei Pô Tiro Não fiz nada Pro senhor Não é que de erro Ah não Ah não Olha lá Olha isso meu Não tô Não tô nudo Não Cês Eu não sou bom Tô foda Cê fala Vambora então véi Porque Vem nenhuma partida Cara Nenhuma Na moral Corvo Eu vejo os corvos Os caras que jogam com um corvo Tem que ter uma partida enorme Seu corvo Custa ganhar uma partida Oh filho Cê fecharam Ah Oh 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 É É Solindário Que me seja Faz um raro Não Cara Solindário Isso É Mais fácil É É Escrita Na peça Dele Ah Sai daqui Oito Gramas Aqui Oito 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 A saída Mais Véi Não 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 Vou sair Desse vídeo Com rave Na moral Assim Cês não Podem ver Então Falou Véi Na moral Peraí Vou dar uma saída Mais especial Falou Esse vídeo Nossa Esse vídeo Era só pra mostrar Que eu vou Continuar O vídeo E não Vou E não Vou ganhar Uma partida Pra vocês Então Falou Amém E Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL